J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design, a solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos fazer aqui, eu vou ensinar a vocês a transformar uma foto em desenho de uma forma automática aqui no Photoshop. Estou utilizando o Photoshop na versão CC 2019, mas você pode utilizar qualquer versão do Photoshop, qualquer uma mesmo. Você precisa o que? Primeiramente, nós vamos utilizar o filtro artístico, clou-key ou fotocópia nas aulas que nós vamos fazer. Mas na maioria dos Photoshop, das versões CSC, SCC, esses plugins não vão aparecer aqui. Mas eles já vêm no Photoshop, você não precisa instalar eles. Para isso, você tem que vir aqui em editar, vem em preferências, você vem aqui em plugins, editar, preferências, plugins. Vem aqui, vai abrir essa janela, você vai marcar essa opção aqui, filtros e painéis de extensão. Marca a opção, mostrar todos os grupos e nomes da galeria de filtro. Pronto. Você faz isso e vem aqui em filtros. Observe aí se eles estão aparecendo aqui. Se não aparecer, você fecha o Photoshop e abre de novo. Quando você abrir o Photoshop, ele vai reconhecer, então, os plugins, eles irão aparecer aqui, tá? O requisito que você precisa ter é que você precisa ter fotos de boa qualidade. Pessoal, infelizmente, o aplicativo não é 100%. Tem fotos que funcionam perfeitamente, outras fotos já não vai dar certo. Então, eu vou mostrar para vocês os erros e acertos aqui, para não enganar ninguém, tá bom? Então, pronto. Vou vir aqui primeiro em arquivo, vou abrir. Vamos abrir a foto. E eu vou escolher duas fotos da mesma modelo, só para você entender aqui, tá? Então, primeiro eu vou pegar essa modelo aqui, que é da Aline Moraes. Vou abrir ela, tá? Essa foto, é uma foto, ela não está, assim, em altíssima definição, mas é uma foto de boa qualidade, tá vendo? Quando eu amplio o zoom, eu vejo todos os detalhes e a pele dela está bem limpinha, o que vai ajudar. Quanto mais limpo estiver a pele aqui, melhor será o resultado para você, tá bom? Então, tá. Eu vou vir aqui em camadas, vamos duplicar essa camada, não precisa, eu faço isso só para, duplica a camada, só para proteger uma foto, né? Dou um CTRL J, porque eu não vou trabalhar na foto original, eu trabalho na cópia, tá? Aí você vem aqui, ó, na opção de ferramenta, observe se as cores estão aqui, ó, preto à frente e branco atrás. Vou repetir isso aqui, pessoal, pelo amor de Deus. O preto, preto à frente, branco atrás. Não esqueça desse detalhe que isso é importante. Se você tiver com outras cores aqui, que não sejam as cores padrões, né? Se tiver, por exemplo, assim, basta você pressionar a letra D, a tecla de atalho no seu computador, ele vai voltar para as configurações padrões, que é esse aqui, D de dado, tá? Pronto. Tendo essas configurações, venho agora aqui em filtro, vou aqui em cliquinho, fotocópia. Pronto, meu já transformou, já, ó, já virou um desenho, tá? Bom, a configuração é você que vai determinar, vai depender da foto, da qualidade da sua foto e daquilo que você quer. Então, aqui eu tenho detalhes e escuro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso diminuir aqui, por exemplo, aqui, ó, diminui o escuro, deixo mais claro, ó, já tem um resultado de desenho legal. Se eu quiser escurecer, escurecer não, aumentar os detalhes, eu venho aqui, aumento os detalhes. É isso aí, ó, vai depender muito mesmo daquilo que você, do objetivo, né, que você quer alcançar. Então, eu vou deixar aqui menos detalhe, e vou aumentar aqui, e vou escurecer um pouquinho mais, ó. Vou diminuir ainda mais os detalhes, para deixar mais linhas mesmo, mais contorno, parece bastante com desenho. Ó, vendo? Aí vai depender daquilo que você quer. Pronto. Aqui eu já tenho um desenho, dou um OK, tá feito o meu desenho. Você pode parar por aqui, ou você pode também fazer uma limpeza, para remover ou misturar esses tons que nós temos aqui, né, que são esses pontilhados. Existem diversas maneiras, eu vou duplicar a camada, apertando CTRL J, tá, para proteger sempre a camada de baixo. Uma das formas que eu posso estar utilizando, se eu quero desenho branco, sempre, sem cor, eu apagaria esse aqui, aplicando uma máscara de camada aqui em cima. Eu não vou usar esse filtro aqui, níveis, porque ele vai apagar coisas que eu não quero. Então, eu prefiro de forma manual. Mas, se você quiser o níveis, você coloca níveis, vem para cá, ó, e se vai apagar, ó, os escuros, vai deixar o claro. Mas aí não fica legal, eu não gostei disso aqui. Então, eu vou cancelar o níveis aqui, vou deixar tudo normal mesmo, como estava. E selecionando a camada da foto, eu aplico a máscara. Aqui, ó, clico aqui na máscara. Seleciono a máscara, clicando aqui dentro, ok? Aqui estão essas cores, porém, eu vou apertar a letra D para voltar à configuração normal. Só que o preto tem que estar à frente para apagar, senão não apaga, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel. Nas configurações, eu escolhi um pincel macio, tá? Pego o pincel macio, ok? Aqui eu posso diminuir aqui, eu colocar apagar 100% ou apagar aos poucos, diminuindo o fluxo aqui, tá? Você descobre a melhor maneira para você trabalhar. Aumenta o pincel aqui, ó. E dentro da máscara, não é dentro da imagem, é dentro da máscara, desse quadradinho aqui, eu vou apagando. À medida que eu for pintando dentro dessa máscara, eu vou apagando. Mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque a camada que está aqui embaixo está sendo revelada. Então, eu tenho que colocar um tom branco aqui embaixo. Então, eu vou criar, clicar nessa opção, vou colocar uma cor sólida aqui. E aqui eu vou colocar o tom que eu quero que apareça por baixo. Se eu quiser um cinza, um grafite, olha lá, você coloca. Mas eu vou colocar um branco, porque o objetivo seria limpar a foto. Volto para a camada de cima, clico aqui dentro da máscara. E agora eu vou limpando, ó, tá vendo? Aí você vai limpar, ó, desenho todinho. E deixa do jeito que você desejar, ó, ó. Pronto, então essa seria a primeira forma. É claro que eu não limpei direito aqui, é só para mostrar. Você vai caprichar, vai limpar direito. Essa seria a forma de eu limpar o meu desenho, ó, né? Deixaria limpo, ó. Pronto, então está feito o desenho. Tá. Mas se eu não quiser limpar, se eu quiser misturar, eu vou mostrar isso na próxima foto, tá bom? Pronto, esse desenho aqui já estaria feito, é só você salvar. Vou abrir uma nova foto, vamos ficar em abrir, ok? E agora eu vou pegar aqui uma outra modelo que eu tenho separado aqui para essa foto, né? Deixa eu pegar uma modelo aqui, que é para me mostrar o erro, os erros e acertos que provavelmente a maioria, digo que 80% de quem assistir esse vídeo vai passar, né? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma foto em alta qualidade, mas eu vou pegar primeiro uma foto embaixo, aqui, ó. Essa que está embaixo, ela está 564x479, vou selecionar primeiro ela, vou fazer com ela. Então essa foto que está embaixo em alta qualidade, tá? Pronto, vou dar o CTRL J, como sempre, para duplicar. E vamos aqui no filtro. Pronto, esse é o resultado que eu tenho com a foto de baixa qualidade. Posso tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar, né? E ver o resultado que eu consigo com ela. Bom, o resultado que eu consegui mexendo aqui foi esse. Dei um ok, tá? Posso melhorar esse aqui, pintando manualmente. Para quem gosta de pintar, esse aqui seria o meio caminho, né? Você já teria o esboço, depois você ia pintar seu desenho. Mas, se eu quero um resultado mais rápido, eu preciso, então, de uma foto de boa qualidade. Vou aqui em abrir. Vou pegar a mesma foto, só que dessa vez, ela em alta resolução. Então, eu vou pegar essa aqui. Essa aqui é a imagem de 2980 pixels, quase 3.000 pixels, né? Ou 2.000 pixels. Então, essa imagem bem definida, quando eu amplio o zoom, ó, a diferença da outra, tá vendo? Eu vejo todos os detalhes, a imagem profissional, em foto de estúdio, tá ok? Então, se você tem uma foto de estúdio, você pegou a foto de estúdio, você vai, com certeza, obter um sucesso aí na sua transformação. Melhor resultado, né? Pronto, então, vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na outra. Vamos ver o resultado com essa foto. Vou diminuir o zoom. Então, com as configurações herdadas da outra foto, ele já me deu um resultado muito interessante, ele já me deu os contornos, a lineart aqui do desenho, mas eu posso vir aqui, ou aumentar os detalhes, ou escurecer. Então, eu vou aumentar os detalhes. Olha, tem um resultado muito superior ao que eu tive com a outra foto. Ok? Então, eu tenho esse resultado aqui, mais uma vez eu vou repetir o resultado, vai depender daquilo que você quer alcançar. Então, eu vou deixar aqui mesmo, em 10 e 9 aqui. Só que eu não estou gostando muito desses traços aqui, eu quero deixar mais, né, com traço mesmo de desenho mesmo, Então, eu diminuo aqui, para ficar bem, eu acho que aqui em detalhes. Isso, para ficar a risco mesmo, como se fosse linha, contorno, tá? E aí, diminui em detalhes e escureça um pouquinho, tá vendo? Então, essa é a melhor configuração que eu acho, para ficar parecido mesmo com o desenho, que fica os contornos, as linhas bem certinhas, tá? Pronto. Aí, aqui, eu já finalizo ele, dando ok. Olha lá. Então, já tem o desenho muito bacana, tá? Bom, a outra maneira que você pode estar utilizando para trabalhar esse aqui, eu vou tirar uma cópia no Ctrl J, deixo essa de baixo aqui protegida. Vou até colocar um cadeado para não mexer na de baixo. Trabalho somente a foto de cima, tá? Aí, o que eu posso fazer é estar misturando esses tons aqui. Eu posso fazer também o seguinte, eu seleciono a camada de baixo aqui e, dentro da camada de baixo, eu crio uma nova camada aqui, abaixo dessa aqui, ó, da cópia 1. Vindo aqui, eu vou escolher uma cor, né? Para me misturar com aquele tom lá de cima, lá. Pronto, vamos escolher um tom aqui, vou dar um ok. Tem uma camada de baixo, vou apertar a tecla Alt Delete, ou então, eu pego o baldinho aqui, que é o balde do preenchimento, e eu dou um clique sobre a camada para pintar essa camada. Ela está pintada com essa cor cinza. Seleciono a camada lá de cima, com a camada selecionada, nós vamos pegar aqui, ó, nas opções de ferramentas, eu vou na opção do pincel, clico aqui nesse menuzinho, vou pegar a ferramenta pincel de mistura. Com a ferramenta pincel de mistura, nós vamos marcar a opção todas as camadas, que é para ele misturar com a camada de baixo também. E, no caso, ele vai pegar essa camada aqui também, ele iria agredir ela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar a camada da foto, aqui, e eu vou deletar ela, a camada da foto aqui, para ela não influenciar no resultado, no meu resultado, tá? Seleciono, então, só a camada de cima aqui, e aqui as configurações, eu vou colocar em carregar, ele está em limpar, eu coloco em carregar, que é para ele misturar com a cor que está ali, tá ok? E aqui agora você, nas áreas grandes, você aumenta, nas áreas pequenas, você diminui, escolhe um pincel macio, para você fazer a mistura, e você vai, então, ó, à medida que você vai misturando, os tons, você vai suavizando. Essas configurações, você pode determinar aqui em cima, né? Você vai testar qual é a melhor configuração para você, geralmente entre 60% e 70%, né? Depende também, isso aí é claro que vai depender da imagem, né? E nós vamos, então, vamos ampliar o zoom, eu vou colocar aqui em tela cheia, Photoshop, apertando a tecla Tab, eu consigo colocar em tela cheia, vou aumentar para você observar, e, na verdade, eu não estou pintando a imagem, eu estou apenas misturando, com a ferramenta pincel de mistura, os tons já existentes aqui, para criar uma suavização no desenho, olha só. E aí você vai, então, misturando. E aí você vai misturando. E aí você vai misturando! Então é isso aí, vamos parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, é claro que se eu fosse dar um acabamento nisso aqui eu ia realçar mais a sombra, a iluminação, ia detalhar mais aqui né, poderia até usar a própria ferramenta pincel criando uma nova camada, eu criaria uma nova camada aqui, com a ferramenta pincel eu ia pintar aqui dentro, basta pegar aqui o pincel, escolher um tom que eu desejo para trabalhar, vou colocar um grafite aqui por exemplo, com a opacidade aqui bem baixa para trabalhar aos poucos, fluxo também aqui em torno de 30% a 20% e aí eu aumentaria o pincel nas áreas maiores aqui, ia pintar com a camada nova selecionada, não em cima do desenho, sempre em uma nova camada quando se trata de pintura, então eu poderia estar realçando ainda meu desenho de uma forma manual, eu faria isso aqui, olha só, vou fazer só aqui do lado para você entender, que na verdade a gente pode ter que ir, e aqui eu estou trabalhando, também é importante explicar isso aqui, no modo de multiplicação, eu coloquei não a camada no modo de multiplicação, mas o pincel no modo de multiplicação, tá, por quê? Porque eu consigo pintar sem apagar os riscos, sem apagar os contornos, utilizando o pincel e modo de multiplicação, tá vendo? Eu pintei aqui rapidinho, eu estou pintando aqui meio rápido, só para eu encerrar logo esse vídeo, por exemplo, aqui no nariz eu realçaria, aqui trabalharia um pouco, é claro que eu tenho que estar olhando a foto, né, seguindo ela como referência para utilizar a iluminação da foto, da própria foto, né, para poder então estar fazendo os detalhamentos da pintura, então, ó, você percebe que, utilizando o modo de multiplicação ali com a ferramenta pincel, com opacidade aqui bem baixa, e o fluxo também baixo, devagarinho, você vai conseguindo, então, é, um resultado, tá vendo? Ó, ó, então isso é só mesmo para você compreender o que você pode fazer, eu vou ter que encerrar esse vídeo aqui, que senão vai ficar muito longo, e nosso objetivo aqui, nosso objetivo aqui não é ensinar pintura digital, mas com a forma de você, é, utilizar as opções, recursos, pluguinhos e filtros do Photoshop, para adiantar o seu serviço, porque, na verdade, como você percebeu, ele nem sempre faz todo o serviço para você, então, às vezes é preciso um toque aí, manual, como nós estamos fazendo aqui agora, tá? e esse aqui é o resultado final, né, após eu trabalhar intensamente em cima do desenho com efeito, eu consegui, então, é, chegar nesse resultado, aqui, para mim, conseguir chegar nesse resultado, eu utilizei uma mesa digitalizadora para fazer o cabelo aqui, né, que, tá vendo? Você percebeu, olha o cabelo aqui, como foi feito, e utilizei também alguns blush de pintura digital, que estão disponíveis no canal, eu deixei uma vez aí para vocês, quando eu ensinei a fazer pintura digital, eu deixei, ó, é, alguns pincéis, então, aqui eu tenho pincéis aqui para pintura digital, que são esses pincéis aqui, tá? Então, eu utilizei esses pincéis aqui para pintura digital, e no, e, para fazer a textura de lápis, aqui, ó, na pele, o que você está vendo aqui é uma textura aqui, eu utilizei aqui, é, os pincéis textura de, de pele, que também estão disponíveis aqui no, no canal, tá? Pincéis para pintura digital, e pincéis aqui, textura de pele, tem pincéis aqui para grafite, que é para efeito de lápis, tá? Então, eu tinha diversos pincéis aqui, que já estão lá no canal disponível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar os pincéis, e é claro que esta aula aqui eu não mostrei todo o processo, até eu chegar no final aqui, porque o objetivo era mostrar como fazer um desenho, é, automático no, no Corel Draw, no Photoshop, e eu acabei ainda, é, ultrapassando aquilo que eu, é, divulguei no vídeo, mas então, vou, mas eu vou fazer depois um vídeo mais longo, ensinando, é, mostrando todo o processo aqui desse sombreamento, colocando a textura, até nós fazermos os fios de cabelo, se você deseja ter essa aula, é, eu vou aguardar o seu comentário, diga que sim, aí nos comentários, para ver se vale a pena eu fazer essa aula mais demorada aí, tá? Então, um forte abraço para você que gostou desse vídeo, é, dê o seu like, e você que ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, inscreva-se aí agora, ative o sininho, receber notificações, e você será avisado assim que eu postar o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, e até a próxima videoaula, tchau! Tchau!